Nós nos celebramos, grato, grato, de grandíssimo para o jubilado, para o próximo nosso Brasil, queridos irmãos e irmãs, amigos, os colaboradores desta obra, e estupendo bem-lindos em sonho de gastão. Celebrar a gastão da gente é sempre saudável, é sempre importante na vida da gente, e nós hoje queremos celebrar o dom da vida religiosa, da profissão religiosa para o nosso contrário. Eu vou preparar um discurso especial hoje, mas eu gostaria de fazer uma pequena repetição sobre a vida religiosa, citado nos textos, e fazer um pequeno paralelo entre as leituras de hoje e a vida e a consagração para o nosso. até porque hoje é um pouco difícil, lá que ficamos no meio de nós, aquele que foi o nosso mestre, o nosso pronunciado, especialista sobre tudo que nós temos na congregação. eu já tremi esta noite, quando eu me disse, meus queridos irmãos, o novo catecismo da igreja católica que nós celebramos este ano como 20 anos, ele nos diz que a vida religiosa faz parte do mistério da igreja, é o dão que a igreja recebe em seu Senhor, e que oferece como um estado de vida permanente ao que ela chamava por Deus na profissão dos conceitos. Isso aí é o catecismo. A vida religiosa é convidada a significar a própria caridade de Deus. É contando o teólogo, é uma pessoa que poderia nos dizer o que representa a vida religiosa, a vida religiosa, a vida religiosa significa o rio de generosidade a serência dos pobres. No nosso direito canônico, no número 1676, ele nos lembra o seguinte, dizendo, os consagrados se propõem sob a noção do Espírito Santo, a seguir Jesus Cristo aberto, a doar-se a Deus acima de tudo, procurando alcançar a perfeição da caridade e o serviço ao reino, significa anunciar a glória no mundo futuro. Em outras palavras, os consagrados vivem no presente e entusiasmos com as pessoas para a caridade e a cura e logo se apresenta a vida na santa. Na nossa regra divina, no primeiro capítulo, fala-se sobre a finalidade da nossa congregação e união. Lá diz o seguinte, nós desistimos, Padre Móxico, para promover a glória de Deus e a santificação dos seus membros pela observação dos conceitos evangélicos, segundo as novas das mesmas constituições. o fim especial é a devoção com o sagrado coração de Jesus que corresponder com este amor através da comparação. Diz ainda deste primeiro capítulo o meio para nós acudirmos isso é vivermos os exercícios espirituais, nossas orações na sua comparação, a frequência aos sacramentos e a travesti a adoração e a oração e a oração e, sobretudo, viver no espírito de amor e imoração e não esquecer que com o nosso óbvio somos homens, os centralistas, a formação e o coração do Senhor. No nosso território provincial é a nossa regra do capítulo 2 nos diz o seguinte nós religiosos religiosos somos chamados a viver as bem-aventuranças se também a Constituição parêntica vai exprimir e realizar nossa total consagração a Deus para unir toda a nossa vida ao nosso ministro e professamos os possíveis elogios com os votos de ser lá consagrado e pobreza e obediência que nos libertam para o verdadeiro amor segundo o Espírito das minhas forturanças Padre nós nós professamos os conselhos evangelicos para sermos líderes para ser o Senhor o Senhor o Senhor consagrado é ao mesmo tempo dão de Deus aceitação sempre renovada para beber mais plena e o incremento a serviço do bem de Deus somos solidários na pobreza Cristo se fez pobre para enriquecermos e convida-nos a bem-aventurança dos povos em espírito e a manúr e a vida do ar somos também os polígios na obedência comprometemos-nos a discernir e realizar a vontade de Deus que se revela nesses puros do magistério da igreja pelos nossos pecadores e também na coordenação das lideranças da comunidade dado esse fundamento na verdade é uma recordação do que reza as nossas constituições na nossa regra de vida gostaria de fazer um pequeno paralelo das livros de hoje com a tua vida na primeira livros de hoje no livro dos é nesses na criança que abrana Deus promete descendência inteira eu sou diz a primeira aventura com o senhor que me fez sair muitas para Deus para dar impromessa a estratégia para de posso eu lembro em 1983 você fechou o Cianópolis no Paraná e ingressou no seminário de Nova e mostrou tudo meu isso tem uma motiva eu estava lá e você chegue leve no meio no primeiro dia no refetório você era magrelo alto parecia uma droga quem é isso que eu estava lá na frente já era de ser ó todinha voltou terceiro ela não já mandava naquela altura ele é muito herói quantos sacramentos e sacramentais me avisados quantos filhos gerados pela fé a partir do momento que você resolveu largar tudo e se amorte caminhar no Senhor lembra da nossa visita dessa última semana no Maranhão quando chegamos em Santa Eirees todo mundo dizia você fez a minha primeira reunião você me batizou você fazia um programa de rádio agora não pode ser o que dizer e o que você fazia propaganda na rádio o banho final pode ser só o que é gato todo mundo queria dizer lembrar uns 5 anos de evangelização e um meio do interior do Maranhão olha a Bíblia diz aquele que semeia na juventude pode o que tem você semeia nos primeiros anos nos seus melhores anos no meio daqueles que mais necessários sem esquecer da sua caridade genuína em habitar os religiosos essa situação vai acontecer na vida que você deve os 8 anos que você trabalhou na formação de novos padres e custou tantas vagas de oração sacrifícios e compreensões e justiças mas está em um resultado este ano este ano foram ordenados padres naquela primeira sábado estão aqui os fracos e quando são os famosos o que são as fracos e quando são os famosos eles eu nem queria mais suficientes cadê esses anos essa colheita da medicina esse seu trabalho também que você faz como secretário provincial colocando os seus talentos a serviço do governo provincial é mais ou menos o que diz a primeira leitura conte as estrelas do céu quando você hoje as graças que Deus deu quando você já foi isso na segunda leitura de hoje na carta de São Paulo nos comprenses nós percebemos que nós estamos a caminho da transformação mas para isso é necessário ir a renúncia São Paulo lembra nós somos cidadãos do céu lembra quando você foi convidado do padre Thompson a estudar de Roma teve marquismo que a reina voltou a confessar que os superiores não ensinou e serviu com eles qual seria o curso que você ia fazer você aceitou em ser uma nova cultura uma nova nova vez e formou semestre em espiritualidade quanto o sacrifício para se tornar cidadão do céu mas hoje você continua podendo os grupos e coloca isso tudo a serviço da revelação da igreja no evangelho de hoje a cena belíssima da transfiguração Jesus sobe a porta da a experiência tão linda os apóstolos querem morar para sempre a transfiguração de Jesus é pregúrcio da glória e da humanidade toda deseja essa transfiguração revela essa capacidade promiscuosa e magnífica do ser humano do corpo humano e tornar-se o rosto da luz interna na celebração da vida de hoje nós devemos também o nosso corpo ao primeiro evangelho pois é através da inscrição do nosso rosto através da nossa alegria através do gesto de bondade do nosso sorriso e sobretudo do nosso cristão nós fazemos Deus acontecer na vida das pessoas Padre Robson o seu desejo em vida religiosa transfigura Cristo em você características suas de disponibilidade a candidato competência sinceridade transparência alegria amizade fiel despojamento companheirismo o torno tão especial para Deus mas para nós também você sabe para nós você sempre é inspirado na nossa publicidade religiosa e sobretudo aqui quando o diretor quer me ajudar parabéns para nós e quando eu abençoare parabéns Obrigada.